E aí, eu sei por que você tá aqui. Bora pro vídeo? Tá pensando no aplicativo pra karaokê? Tem uma dica boa pra você. Até rimou. Se eu tivesse que fazer rima. O Smuller, ele foi criado em 2012 para a plataforma iOS da Apple. E o seu primeiro nome foi single karaokê. Se você não conhecia, é bom conhecer. Ele vai fazer a tua cabeça. Só então, em 2013, ele também foi desenvolvido para Android. Mas seu sucesso absoluto foi de 2016 a 2018, onde ele ganhou um prêmio. Esse prêmio foi da Senet. Eu não conheço a Senet, mas ele ganhou o prêmio da Senet. Em 2017, foi implementada a funcionalidade de você fazer duetos. Essa funcionalidade fez os Muller explodir, devido à possibilidade de você cantar com o seu artista favorito. Imagina você cantar com o seu artista favorito. Caneta azul, azul caneta. Ou você cantar com o seu amigo. A nossa alegria. A nossa alegria. Ou até você cantar com o seu desconhecido. Eu lembro que nesse período do sucesso dos Muller, um amigo me mostrou o aplicativo. Ele me mostrou ele cantando com uma pessoa famosa. Nossa, muito bacana. A pessoa famosa cantava bem, ele cantava bem. Tanta gente cantando bem e eu canto mal pra caramba. Como é que eu ia usar esse aplicativo? Você é legal, o cara que tem consciência, você viu, né? Não é de todo ruim. E eu ia colocar minha face lá na internet pra todo mundo ver e ficar mangando de mim. Quem conhece esse termo mangá é caçoar. Se você não conhece o termo caçoar, é tirar sarro da cara dos outros. Tempos depois, eu de boa na lagoa, em casa, baixei o aplicativo, tava inspirado e fui utilizar. E vi que realmente tem algumas pessoas que não cantam bem e pessoas que cantam bem. E como é que a gente usa esse aplicativo? É como a gente vai ver agora. Bora lá? Bora ver como é que usa? Aqui no celular você vai procurar a loja de aplicativo. Vai digitar o nome do aplicativo, Smuller. Pronto. Ele aqui é o terceiro. Tá? Vou instalar. No meu caso ele já tá instalado, então não preciso instalar. Então vou sair dele. Depois que você instalou, você vai procurar ele no seu celular. Achei. Então aqui nós temos o Smuller. E aqui do lado nós temos um outro aplicativo, que é o bônus, que eu vou mostrar depois pra vocês. Vamos abrir aqui o Smuller. Bom, ele traz aqui o Recomendados. Como eu já tenho algumas músicas que eu já cantei, já trouxe alguma coisa parecida com o meu gosto. Mas você pode vir aqui em cima e pesquisar e digitar o nome da música que você quer cantar. Vou pesquisar aqui Amor. Tem diversas músicas aqui com o nome de Amor. Eu não vou cantar nenhuma dessas aí. Eu não conheço nenhuma dessas. Então eu vou sair daqui e vou ver o que temos ali nos populares. Olha, Aline Barros, ressuscita mesmo. Vamos lá, vamos cantar com a Aline Barros. Vou entrar aqui no convite dela. Escolhi aquela primeira opção. Pronto, vou entrar. Então você pode fazer o seu karaokê filmando pra você aparecer no vídeo, né? Ou também você pode só gravar a voz. Desabilita aqui a câmera do celular, você não quer aparecer. E vai ficar gravado só a sua voz em MP3. E aqui eu quero o vídeo, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos alguns filtros pra dar uma melhorada aí na sua aparência e alguns efeitos assim no seu vídeo pra ficar mais agradável. Eu gosto muito desse daqui. Vou utilizar ele. Aqui do lado você tem alguns efeitos pra voz. Então, você pode dar uma melhorada aí na sua voz pra ficar mais bacainha. Eu gosto muito desse daqui. A gente vai ver se mais na frente. Vou avançar. Pronto. E aí é só começar a cantar. Não tem mistério. Aqui é só seguir a letra lá em cima. Quando for a sua vez, geralmente tá de azul. Quando acabar o vídeo, você volta novamente pra essas opções de filtro pra melhorar a voz. Essa combinação vocal é interessante a gente dar uma ajustada. Principalmente se você estiver utilizando um fone Bluetooth que tem um pequeno delay. Aí você ajusta pra você ficar no tempo da música. E é isso, gente. Não tem mistério. Finalizei aqui a avançar. Posso seguir aqui a linha. Não quero. Posso compartilhar a minha música pelo WhatsApp, Facebook e por aí vai. Eu posso compartilhar daí direto. Aí já é com você. Você define o que você vai fazer com o que você gravou. Geralmente, cada música cantada, ele te dá essa opção de comprar. Mas não precisa. É só dizer não, obrigado. Aí é só continuar cantando. Quando a gente vai no meu perfil aqui, vai mostrar aí no meu canal as músicas que eu já cantei. Tem mistério. Agora vamos ao nosso aplicativo bônus. O Smuller Download. O Smuller Download, você encontra ele também na loja de aplicativo. E ele é um aplicativo pra você baixar o vídeo ou a música que você gravou no Smuller. Porque no Smuller, quando você grava um vídeo, uma música, ele fica lá dentro da plataforma. Quando você compartilha, você compartilha o link do aplicativo pra pessoa ver no aplicativo ou no site da Smuller. Se você quer compartilhar só música em MP3 ou só o vídeo em MP4, você precisa de um aplicativo desse pra você poder fazer o download. Então você abriu o aplicativo. Você vai vir aqui em adicionar usuário. E você vai pesquisar o seu nome de usuário lá da sua conta. Digita aqui o nome do usuário. No meu caso, eu já tenho aqui umas contas, mas no seu você vai digitar. Pronto. Se encontrou, você vai adicionar. Como eu já estava adicionado, está aqui a minha conta. Eu vou entrar aqui e está todas as músicas que eu tenho lá no Smuller. Agora é só ver as minhas músicas que eu já gravei lá e fazer o download. Se eu quero fazer o download do vídeo ou do áudio. Se for vídeo, baixar o vídeo. Se eu gravei lá só áudio, é claro que eu só vou baixar o áudio aqui. Muito simples, muito simples. Voltando aqui. As músicas que você baixou, fica aqui em download. Então aqui todas as músicas que eu já baixei por esse aplicativo estão aqui. É isso, gente. Esse é o aplicativo Smuller. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.